E essa nossa, essa nossa, mais uma minha JJ, favor Super CTS é potência E JJ no comando, tô lançando mais um hit Se prepare aí novinha, que o moída sem limite No swing da batida, concentrar o popozão Anda aí, ou entre teclas e o solinho E JJ no comando, tô lançando mais um hit Se prepare aí novinha, que o moída sem limite No swing da batida, concentrar o popozão Anda aí, ou entre teclas e o solinho E a agressão E bate, 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 bate o popozão E JJ no comando, tô lançando mais um hit Se prepare aí novinha, que o moída sem limite No swing da batida, concentrar o popozão Anda aí, ou entre teclas e o solinho E JJ no comando, tô lançando mais um hit Se prepare aí novinha, que o moída sem limite No swing da batida, concentrar o popozão Anda aí, ou entre teclas e o solinho E a agressão Alô e nove divulgações Meu parceiro bolso do ar, cantinho do bolso Tamo chão, vem Cláudio do Amébio Olha o que zé E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.